E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Eu sou o Cleguita, professor de violão E hoje eu vou ensinar a música pra vocês rolê na versão de piseiro, tá bom? Na versão original aí, pra você tocar junto com a banda Ou então, se você tiver uma banda aí, pode tocar com seus amigos, tá bom? E se você gostar do meu estilo de tocar e quiser tocar igualzinho a mim, galera Adquira esse meu novo curso, que é o curso mais barato que você vai achar aqui na internet Nele eu contei tudo que eu fiz e tudo que eu estudei pra tornar no nível que eu toco hoje Tá bom? Se você quiser aprender a tocar, não tem mais, desculpa Eu vou deixar um link aqui na descrição, tá bom? Qualquer dúvida, se você tiver, tem um link aqui do meu Instagram É o primeiro link aqui pra você conversar comigo, tá bem? Então vamos lá Olha só galera, pra tocar essa música só tem 4 acordes, tá bom? E o ritmo de piseiro que eu vou passar aqui pra vocês Os acordes são sol, sol menor Essa é a aula intermediária, tá bom galera? Então se você é iniciante, tem a videoaula dela simplificada dessa música É bom você conferir Essa aqui é a aula para intermediários Sol menor Si bemol Ré menor E o Dó maior Esse Dó desse jeito, você pode usar o Dó com Nona Tá bom? Eu vou usar o Dó com Nona aqui Tá bem gente? Só esses acordes, só uma sequência pra tocar a música inteira E o ritmo é esse aqui Se você for um intermediário que assiste meus vídeos aqui Com certeza você já sabe tocar esse ritmo aqui Que é um da videoaula que eu mais ensino aqui no canal Que é como tocar forró Principalmente o piseiro, né? E é só o seguinte galera O ritmo é só 4 batidas, tá bom? A primeira você toca a bafada Você monta o acorde, só que não pressiona aqui Tira esse som abafado Primeiro Primeira batida, abafada pra baixo Depois você vai apertar o acorde E vai tocar uma pra cima Ainda ele apertado Você vai tocar pra baixo E outra pra cima Entendeu? Só a primeira que é a abafada Primeira abafada pra baixo Depois você vai apertar o acorde E vai tocar uma pra cima Uma pra baixo E outra pra cima E você treina bem devagarzinho Só E aí Aos poucos você vai aumentando a velocidade Ok? Simplesmente só isso aí Aí você treina desse jeito aqui Ok galera? São 4 tempos em cada acorde Tá bom? Vai só 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ok? E aí galera? É o seguinte É só desse jeito a música Tá bom? Tem uma partezinha que é um pouco mais rápido Mas é só esses acorde Só essa sequência Tá bom? Então agora a gente vai tocar a música inteira aí Espero que você tenha entendido Qualquer dúvida É só deixar aí nesse comentário Que eu respondo para você Tá bom? E se quiser um contato mais próximo de mim É só me seguir no meu Instagram É o primeiro link na descrição Eu posto muitos stories lá Com conteúdos diversos Que eu não posto aqui Tá bom? Então vamos lá tocar a música inteira Você tá achando que eu tô te conhecendo Mas eu agora ainda tô te esquecendo Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revetendo a situação E o aborto e a paz vai dançar Eu tô chegando, prepara seu coração Bom, se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê Tá pra gerar Você vai viver Vai chorar Vai ganhar Bom, galera É só isso É uma música muito fácil aí De aprender Tá bom? Olha só Tem um presentinho aí pra você Na compra do curso Tá bom? Você vai ganhar um ebook aí De mais de 150 cifras de graça Então Compre o curso Agora que tá super barato E ganhe de brinde Esse aqui Mais outro brinde surpresa Tá bom, meus amigos? Tudo pra ajudar vocês Muito obrigado por ter assistido aí Confira esses conteúdos Que tá aparecendo aqui na tela Deixa um like no vídeo Pra ajudar E se inscreva Aí no canal Tá bom? Valeu!